Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar. O Pode Falar é o podcast do Instituto Direito de Fala. A gente aqui defende a liberdade de expressão. Eu te trago toda semana, no mesmo dia mesmo, horário, 8 da noite, um convidado especial, uma pessoa que eu acho que você precisa conhecer. Você já está inscrito aqui no Pode Falar? Já reparou? Porque para lembrar uma vez por semana, ninguém lembra, né? Já se inscreve e eu vou pedir que você, na confiança, compartilha esse vídeo com alguém. Compartilha, porque o tema de hoje é um tema mais do que necessário. E você, com toda certeza, conhece alguém que precisa ouvir o que vai ser dito aqui hoje, por quem vai falar aqui hoje e da forma como a gente vai abordar essas questões todas. Se você tem canal de cortes, vocês que me perguntam muito, ai, posso botar o corte ou você dá strike, não sei o que, não peço direitos autorais, nada. O que a gente quer é que a mensagem vá adiante. Então, para essa mensagem ir adiante, a gente não dá strike em ninguém. Você pode ver, tem canal de corte lá, que tem um mundaréu de cortes nossos e está tudo em ordem, todo mundo crescendo junto aqui com o Pode Falar. Bom, o meu convidado dessa semana é um escritor e é um intelectual. É um homem que estranhamente se especializou na maior tragédia da humanidade no mundo moderno, mas que tem um bom humor delicioso. Ele fala dessa tragédia e também se dedica à arte, tem habilidade com as palavras. Tem mais de 20 livros publicados. A gente vai falar disso aqui. Ele é um homem que se preocupa em falar de algo que não pode se repetir, que não pode ser esquecido, que não pode ser minimizado, que é o holocausto. E não é que ele fala de ouvir falar. Ele é o representante no Brasil do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto de lá de Jerusalém, que eu visitei recentemente. É reconhecido como uma das maiores autoridades sobre este tema em todo o mundo. E trouxe aqui para São Paulo um presente para nós, em um dos museus mais queridos da cidade, o MIS, Museu da Imagem e do Som, que é uma exposição sobre o holocausto, vista por uma ótica muito particular e que tem muito a ver com a escrita dele. O meu convidado de hoje é o Márcio Pitiliuk. Muitíssimo obrigada, Márcio, por ter atendido a esse convite, por estar aqui comigo. É uma honra enorme ter você aqui. Não sei nem como te agradecer por você ter vindo. Quando você começou a apresentar, eu achei que era outra pessoa que você entrevistava. Tanto elogio que eu acho que me confundi. Não, não confundi, não. Bom, antes de a gente entrar no tema, no tema mesmo que a gente vai falar, que é sobre o holocausto, a exposição, os seus livros, esse podcast é do Instituto Direito de Fala, o instituto que eu fundei para defender a liberdade de expressão. Então a gente faz essa pergunta como primeira pergunta para todo mundo. O que é liberdade de expressão para você? Olha, é poder falar o que quer, na hora que quiser, para quem a gente quiser. Se o outro não gostar, não gostou. Mas a gente tem a liberdade de falar. Eu acho que a liberdade é tudo na vida. Tem até, para te ilustrar isso, é uma frase que eu nunca mais esqueci. O Júlio Gartner, que é o sobrevivente com quem eu mais convivi, eu estava com ele um dia no campo de Mauthausen, na Áustria, quando fazendo filme com ele. Ele tinha 17, 18 anos naquela época. E a gente estava num barracão, a uns 100 metros do barracão tinha cerca de areme farpado. E eu perguntei para ele, Júlio, quando você via essa cerca e você estava preso aqui dentro e a liberdade lá fora, o que você pensava? E o Júlio era um filósofo. Ele falou para mim, eu lembrava de um poema polonês que diz, liberdade é como saúde, a gente só dá valor quando perde. Então, que a liberdade é uma dádiva que as pessoas têm. Liberdade é tudo na vida. Quando a gente perde a liberdade, a gente sente como se perdesse a saúde, ele disse. Então, a liberdade de expressão é tudo. A gente tem que ter todo o direito de falar. Claro, sem ofender, sem preconceito, sem racismo. Aí são os limites, mas a liberdade é tudo na vida. É como a saúde. E agora vamos entrar nesse tema do holocausto, começando na parte da expressão. O holocausto é uma tragédia tão hedionda que a ONU foi criada para ele não se repetir. A ONU foi criada devido à barbárie que aconteceu ali. Então, assim, todos os países do mundo resolveram se unir para falar, gente, não pode mais acontecer. E hoje eu vejo a palavra holocausto ser utilizada. Não vou nem entrar nas falas antissemitas do nosso presidente, mas ele tem uma audiência que agora o holocausto virou qualquer coisa. Virou uma barraquinha de cachorro quente, ah, o holocausto dá salsicha. Virou uma palhaçada. Como é que você, que é um estudioso disso, tem visto esse movimento? Te surpreende ou não? O erro da palavra holocausto, da palavra genocídio, já tinha surgido durante o governo Bolsonaro. Vamos dizer, a oposição ao Bolsonaro já chamava ele de genocida por causa do Covid. E que o holocausto era uma coisa meio comum. Começaram a banalizar o holocausto. A palavra holocausto começou a ser banalizada pela oposição ao Bolsonaro. Hoje a oposição está no poder, então eles se apropriaram disso mais ainda, dos discursos fascistas, porque a esquerda está mais fascista que a extrema-direita. Então, por esses discursos fascistas, eles se aproveitam dessas duas palavras de uma maneira totalmente errada. Como você falou, que a ONU foi criada para tentar acabar com as guerras. A palavra genocídio, eu vou explicar, quem sabe o presidente Lula assista a esse podcast e aprenda, foi criada no final de 1944, pouco antes do final da guerra, por um advogado polonês que tinha, quando era jovem, ainda tinha fugido para os Estados Unidos, por causa do antissemitismo, ele era judeu, chamado Rafael Lemkin. O holocausto foi um crime tão odiondo, tão único, que não existia em nenhum idioma do mundo uma palavra para descrever o que o holocausto foi. Nenhum idioma tinha essa palavra. O Rafael Lemkin pegou do grego a palavra geno, que quer dizer povo, e do latim a palavra sídio, que quer dizer assassinato, e criou a palavra genocídio, que é o assassinato de um povo, o assassinato de uma etnia, o assassinato de uma cultura. Então, isso é genocídio. Por que os nazistas começaram a ter do genocídio? Porque eles queriam exterminar o povo judeu. Porque eles queriam exterminar o povo cigano. Porque eles queriam exterminar o povo eslavo. Tudo isso é genocídio. Agora, quando um presidente da república, burro ou não burro, não compra vacina, ou começa a achar que a Covid não é nada grave, isso não é genocídio. Ele não quer exterminar o povo brasileiro. Então, a palavra genocídio foi usada de maneira errada. Como o Lula está usando a palavra genocídio de maneira errada. Israel não comete genocídio na faixa de Gaza. Se Israel quisesse exterminar o povo palestino, hoje em dia tem 10 milhões de palestinos no mundo. Não são só os 2 milhões que estão na faixa de Gaza. Tem palestino espalhado pelo Oriente Médio, pelos Estados Unidos, pela Austrália. Israel não está caçando os palestinos no mundo inteiro para exterminar como Hitler fez. Também quando me lembro que durante o governo Bolsonaro, que a palavra nazismo estava muito na moda, então, se um garoto de 16 anos, se vestisse de preto, entrasse numa escola com uma arma e começasse a matar todo mundo, esse cara é um nazista, esse cara é genocida. Não, ele é louco. Ele é louco, ele não é genocida. Porque quando ele entrou na escola para matar os alunos, ele não escolheu os negros, ou japoneses, ou judeus, ou os islâmicos. Ele matou os alvos que estavam na frente dele. Isso é assassinato em massa, não é genocídio. Então, a banalização dessas duas palavras é um dos trabalhos que eu faço para evitar que isso aconteça. Porque dizer que tudo é genocídio, que tudo é holocausto, que tudo é nazismo, é ofender os 6 milhões de judeus que foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial, é ofender os 500 mil ciganos que foram assassinados, é ofender a memória dos sobreviventes que escaparam por milagre da morte, por serem judeus, e porque estavam na hora errada no lugar errado. Então, é por isso que o uso dessas duas palavras, hoje, elas são usadas para ofender as vítimas. Quando Lula fala que Israel comete um genocídio, que Israel é igual aos nazistas, que Israel está fazendo, o mesmo holocausto que Hitler fez, ele está fazendo isso para ofender o povo judeu. Então, é uma coisa muito perigosa, e a gente percebe um antissemitismo muito grande no Brasil a partir da fala irresponsável do presidente. Recentemente, eu fui convidado para dar palestra numa escola particular de altíssimo nível, uma palestra sobre o nazismo, porque um grupo de alunos estava fazendo bullying antissemita com um aluno judeu. Então, estão acontecendo casos de antissemitismo no Brasil que nunca aconteceram antes. O Brasil, graças a Deus, sempre foi um povo que recebeu todos os imigrantes de braços abertos. Seu avô é húngaro, chegou no Brasil com 17 anos, eu tenho certeza que quando ele desceu do navio e ele pisou no Brasil, ele virou brasileiro, ele não era mais húngaro. O espanhol, quando desce do navio e pisa no Brasil, ele é brasileiro. O japonês é brasileiro, o judeu é brasileiro, o árabe é brasileiro. O Brasil sempre foi um país que não teve o preconceito desses níveis que tem na Europa. Nunca teve um anti-islamismo, um anti-semitismo, um anti-italianismo como existe em outros países. Na Alemanha, o filho de um grego, ele pode estar lá três, quatro gerações, ele continua grego. Ele não vai receber nunca a cidadania alemã, porque ele é grego de pais gregos, avós gregos e bisavós gregos. No Brasil, qualquer imigrante que chega vira brasileiro. Então, esse discurso do ódio do Lula, no meu entendimento, foi um dos piores legados que ele fez, mas não me surpreendeu, porque desde o primeiro mandato, ele já jogava um contra o outro com aquele discurso de nós contra eles. O nós contra eles é um discurso nazista. Os nazistas diziam isso, nós contra eles. Quem eram os nós eram os nazistas. Quem eram eles eram os inimigos do nazismo. Então, esse discurso dele vem de longa data. Isso que você está falando, as pessoas podem pensar que é forte. vocês confiram no meu livro, Cancelando o Cancelamento, tem um capítulo inteiro sobre uma adaptação que foi feita para a era moderna do capítulo 6 do Mein Kampf, que é o livro do Hitler. O capítulo 6 é a propaganda da guerra. E na propaganda da guerra, o central é o nós contra eles. Quem não me apoia 100% é meu inimigo. não existe nenhuma zona cinza. E tem que ser exterminado. E tem que ser exterminado para o bem da humanidade. É o meu inimigo, contra ele tudo vale, ele tem de ser exterminado. Você falou uma coisa dessa questão das palavras, que as pessoas ficam bravíssimas comigo, porque eu sou chata. Sou muito chata. Eu acho que você não pode dar às coisas um nome diferente do que elas têm. A palavra genocídio é tratada com muito cuidado pelos especialistas, porque se tudo é genocídio, nada é. A palavra holocausto também, porque se tudo é holocausto, nada é. Eu compreendo quem quer, vamos dizer, fazer uma hipérbole, tem pouco vocabulário, e aí recorre a essas palavras para dizer que, por exemplo, uma matança é muito grave e ele fala genocídio. Só que você não vai conseguir esse efeito amor. Você vai fazer com que a palavra genocídio pareça uma coisa menos grave e aquela matança sobre a qual você quer falar também acaba sendo naturalizada por essa sua postura. Eu falo isso assim, e as pessoas ficam bravas. Você tem um trabalho em que você se dedica a evitar que essa banalização aconteça. de que forma que a gente consegue fazer isso? Porque parece meio desesperador, parece um mato sem cachorro, você fala, meu Deus, nós estamos na torre de Babel, as palavras vão perdendo o sentido e as pessoas estão ficando enlouquecidas sem saber agir como sociedade. Como é que reorganiza a nossa torre de Babel? Então, assim, eu entrei nisso de uma maneira muito curiosa. Eu era publicitário, publicitário tradicional de fazer anúncio, filme, aquela coisa toda. Só que eu já estava cansado daquela vida de publicitário, que é uma vida supérflua, uma vida em que toda a minha criatividade era usada só para gerar dinheiro e ganhar dinheiro e isso não estava mais me satisfazendo. Um dia eu resolvi documentar um evento mundial sobre o Holocausto que acontece nos campos nazistas da Polônia. eu fiz um longa-metragem e fiz um livro sobre isso. Isso foi em 2008. Em 2009, eu transmitia ao vivo pela Rádio Eldorada quando não existia nem o WhatsApp. O ao vivo era uma coisa bem complicada. Eu tinha que gravar o que eu estava vendo no campo e à noite transmitia por telefone para a Rádio Eldorada e eles punham no ar como se fosse ao vivo porque tinha delay de cinco horas e tal. Quando eu comecei esse trabalho, eu descobri que o Holocausto era muito pouco falado no Brasil. Tanto que eu me lembro que na época eu convidei uma grande emissora de televisão para acompanhar essa marcha da vida e essa emissora falou que o Holocausto era notícia velha. O Holocausto tinha acontecido há 60 anos quando eles falaram isso e eles acharam que era notícia velha como se fosse na Idade Média. Então o Holocausto praticamente não existia na mídia brasileira. Não se falava falava assim prendia um nazista no Brasil aí saía notícia nos jornais. Prendia um nazista nos Estados Unidos saía notícia no jornal. Mas o Holocausto não era divulgado não era estudado as escolas não tinham isso no currículo ninguém estava interessado no Holocausto. Mais espantoso ainda que eu descobri é que os sobreviventes não tinham voz. O Brasil recebeu centenas e centenas de sobreviventes depois da guerra. Ainda temos por volta de 200 sobreviventes no Brasil e eles não tinham voz. Existia um sobrevivente chamado Ben Abraham que escreveu alguns livros e dava palestras em escola mas ele não dominava a mídia. E tinha uma outra sobrevivente chamada Nanette Koenig holandesa que foi colega de escola Dani Frank e por isso ela também às vezes dava alguma palestra em escola. Mas eles eram velhinhos que eram convidados para dar palestra e aí ficava o assunto. Como eu vim da publicidade eu dominava a mídia o marketing a comunicação eu comecei a perceber que isso aí poderia ser notícia deveria ser notícia deveria estar na mídia e comecei conversando com os sobreviventes que eu comecei a entrevistar os sobreviventes eles queriam falar eles queriam contar suas histórias então o primeiro sobrevivente com quem eu trabalhei profundamente foi o Júlio Gartner que deu origem a essa exposição o Júlio me contou a história dele eu fiquei muito impressionado ele era muito carismático ele falava muito bem em público ele se expressava muito bem então eu comecei a fazer palestras com ele pelo Brasil nós fizemos mais de 200 palestras ele saiu em todos os veículos de comunicação ele deu entrevista no Globo na Record no SBT na Folha na Veja existia a Veja na época em todos os lugares ele dava entrevista canais evangélicos eu fui com ele então eu comecei a dar voz para ele e comecei a conhecer outros por exemplo o Ben Abraham já estava muito velho morreu não tive tempo de trabalhar com ele a Nanette Koenig essa holandesa eu levei ela para dar muitas palestras e vários outros sobreviventes de origem alemã húngara italiana romena eu comecei a dar voz para eles levar eles em escolas levar eles em livrarias botar na televisão dar entrevista e comecei a dar espaço para eles e a imprensa a mídia descobriu que existiam sobreviventes no Brasil que também não sabia que existia e começou a achar interessante entrevistá-los por isso que eles começaram a aparecer muito e aí essa altura eu já tinha vendido minha agência de propaganda e me dedicado a isso é um trabalho voluntário que eu é uma missão para mim dar voz aos sobreviventes é uma missão para mim e passei a fazer isso na minha vida fazer isso aí eu criei o Museu do Holocausto em São Paulo o Memorial do Holocausto foi uma exposição que eu vi em São Caetano e como eu era curador do Memorial da Imigração Judaica eu levei para esse museu a exposição do Holocausto isso nós estamos falando de acho que oito anos atrás não existia o Museu do Holocausto em São Paulo até oito anos então eu montei o Museu do Holocausto em São Paulo comecei a entrevistar sobreviventes e colocar as histórias deles em livros eu já tenho três livros com somando deve ter mais de cinquenta sobreviventes com a fotos e as histórias deles mas as histórias de uma maneira muito emocionante não são porque tem muito livro de sobrevivente escrito por eles ou por familiares que não tem o dom da escrita então o livro é um relato acordei foi isso aquilo dormi acordei são relatos frios que não envolvem as pessoas eu consigo em dez páginas resumir a história deles e dar muita emoção nesses livros fiz três longas metragens sobre o Holocausto também a primeira foi desse evento que acontece nos campos que é o Marcha da Vida depois eu fiz o filme do Júlio Gartner que chama Sobreviver ao Holocausto que foi é curioso é o primeiro filme em todo o mundo onde um sobrevivente volta pessoalmente para todos os locais onde ele viveu antes, durante e depois da guerra por incrível que pareça Adelene nenhum americano tinha feito isso nenhum inglês tinha feito isso dá pra acreditar? eu fui o primeiro no mundo a fazer isso Jesus não existia nenhum depois do meu alguns anos depois a Espanha fez um filme assim mas eu fui o primeiro aonde eu visitei a casa onde ele viveu com os pais o estádio de futebol que ele ia ver os jogos depois aonde ele ficou escondido o gueto que ele passou os campos de concentração que ele passou aonde ele foi libertado como ele se recuperou depois da guerra eu conto a história inteira dele nesse longa nós filmamos em cinco países em onze cidades e me espantou isso que nunca ninguém tinha feito um documento desses quer dizer por alguma eu não sou religioso eu não sou crente eu não sou sou cético sou muito cético eu só acredito na morte e no imposto de renda duas coisas que não falham nunca mas é incrível como eu fui a pessoa responsável para colocar o holocausto na mídia brasileira para fazer o primeiro filme de um sobrevivente que ele mostra pessoalmente o que aconteceu com ele esse evento na Polônia que chama-se Marcha da Vida que era a vigésima marcha quando eu fui ninguém no mundo tinha documentado isso e é um evento que leva 10, 20 mil pessoas então tem coisas que deve ter alguma explicação milagrosa como eu não acredito em milagres eu acredito no trabalho sei lá eu fui predestinado para isso eu já sou muito religiosa e eu acho que eu entendo que os milagres acontecem a gente acreditando ou não neles a pessoa não precisa ter fé para ser beneficiada por um milagre o Picasso falava do talento perguntado para o Picasso você é muito talentoso ele falou olha se eu tiver talento ele vai me encontrar trabalhando exatamente tem que trabalhar não tem mistério mas você tem um encaixe de algo que toca o seu coração com o momento certo e o trabalho para o qual você se preparou que é um encaixe que parece que o universo coopera com o seu trabalho de alguma forma parece que aquilo está no fluxo mas foi o trabalho claro que foi o trabalho mas por exemplo agora você está com essa exposição que é no museu queridinho de São Paulo o MIS Museu da Imagem e do Som é óbvio que você já deve ter ouvido falar se você ainda não ouviu falar não se sinta mal Museu da Imagem e do Som quando eu me formei na faculdade era o que tinha quinquilharia de estúdio de TV de não sei o que ele teve uma administração recente que reformulou tudo as exposições mais legais de São Paulo são no MIS mais legais e aí está agora no MIS uma exposição olha falei eu não fui ainda mas eu conversei com pessoas que estiveram não só no Yad Vashem que é o museu do holocausto oficialzão lá de Jerusalém mas estiveram em exposições semelhantes em vários lugares do mundo e falaram pra mim foi uma experiência uma amiga me disse hoje eu não fotografei nem o que podia porque tem um pedaço só que você pode fotografar né ela falou assim eu não fotografei primeiro pra não estragar a experiência dos outros e depois porque eu não queria perder a minha a exposição a tragédia do holocausto a vida de Júlio Gartner não havia momento pensa assim na sua vida do ano passado pra trás em qualquer momento que essa ideia tivesse ocorrido na sua cabeça não seria um momento em que essa exposição seria tão importante tão necessária então mas é assim eu trabalho 24 horas por dia sim penso no holocausto 24 horas por dia minhas filhas e minha namorada falam isso você só pensa nisso e de fato eu só penso nisso é virou minha vida né eu já fui 11 vezes ver os campos nazistas na Polônia eu já vi museus no mundo inteiro eu só leio sobre isso só a minha vida é isso né por que não sei apesar de eu não ser eu sou cético tem uma única coisa que eu acredito no judaísmo a gente não acredita em coincidências as coisas estão determinadas a acontecer isso é o Reb de Lubavitch que é um rabino muito importante no mundo judaico falava isso judaísmo não existe coincidência as coisas estão determinadas a acontecer olha que coisa Adelene eu estava em setembro eu ia levar 20 jornalistas para a Polônia por que? porque um dia eu acordei e falei eu vou levar porque isso em setembro do ano passado ainda estava muito recente chamar o Bolsonaro de nazista de genocida puta mas era uma o dia inteiro a imprensa falando que o Bolsonaro era nazista e era genocida ele já não era presidente há seis meses mas a tradicional imprensa focada nisso mas não é não é não é aí eu falei quer saber eu vou levar os jornalistas para verem o que foi o holocausto para verem o que foi o genocídio e parar de falar o que não sabe mas do nada eu tive essa ideia não é que eu fiquei pensando meses aí eu fui falar com o Rabino Weitman que é o o fundador do museu do holocausto com quem eu trabalho muito eu falei eu quero levar o jornalista para a Polônia ele falou boa ideia vamos fazer isso porque ele consegue levantar os recursos financeiros que eu não consigo então eu levei a ideia para ele ele falou vamos fazer arrumamos os recursos para levar a imprensa levar 20 pessoas não é barato eu estou no meio de uma confusão no meio de uma confusão que é levar 20 jornalistas se é jornalista você sabe hotel transporte guia comida aquela confusão onde nós vamos primeiro eu fazendo eu ia levar um grupo uma semana um segundo grupo na outra semana eu ia ficar lá 15 dias eu estava estressadíssimo passando na Avenida Europa na frente do Miss pô aqui daria uma bela exposição do holocausto foi isso não não é a minha vida é assim foi isso o que que eu fiz eu moro em Itu graças a Deus eu saí de São Paulo há 5 anos e meio cheguei em Itu entrei no Google telefone do Miss liguei no Miss olha aqui é Márcio Pitilho que eu sou fulano de tal tal quero fazer uma exposição sobre o holocausto ah manda um e-mail para um e-mail tal falei mando eu estava indo para Polônia minha cabeça estava mas eu sou imperativo eu falei vamos lá vamos ver mandei o e-mail dois dias depois a Isabela Olmos que é uma das principais pessoas lá do Miss e me mandou a resposta olha aí nos interessa conversar você pode vir aqui eu falei putz Isabela mora em Itu semana que vem acho que eu vou para São Paulo que eu estou indo para Polônia mas eu dou um jeito passei lá o próprio André Sturme me atendeu o diretor geral do Miss me atendeu ele já estava com a ideia de fazer uma exposição do holocausto e eu levei um projeto meio desenhado para ele que seria contar a história do Júlio então nossa conversa durou 5 minutos em 5 minutos a gente fechou o assunto vamos fazer vamos fazer só que eu falei só que André eu estou indo para Polônia semana que vem vou ficar lá 15 dias depois eu vou tirar 10 dias de férias em outubro a gente volta a se falar tá bom quando é que a gente faz a exposição ah vamos pensar em 1º de setembro de 2024 1º de setembro começou a segunda guerra é uma efeméride ah legal e assim fui para Polônia eu volto da Polônia 7 dias depois o Hamas ataque Israel e o mundo muda de ponta cabeça quer dizer a expulsão do holocausto naquele momento não tinha sentido porque o Hamas o ataque que o Hamas fez contra Israel foi um crime bárbaro né um pogrão que nunca tinha tido igual no século XXI aí tivemos uma reunião bom e agora o que a gente faz o que a gente não faz vamos pensar um pouco vamos esperar um pouco e aí eu comecei a me envolver com a guerra comecei a dar entrevista sobre a guerra comecei a participar de vários programas para falar da guerra que também é um assunto que eu conheço até que as coisas começam a tomar esse rumo do antissemitismo começa a crescer o antissemitismo começa a crescer e o Lula fala aquela besteira aí o André me chamou voltamos a conversar nós temos que fazer a exposição já não vamos esperar setembro vamos fazer já isso já estava em dezembro ele falou eu tenho uma agenda livre de espaço em março nós vamos fazer em março foi antes do carnaval quer dizer a toque de caixa num prazo recorde a gente montou a exposição na hora certa no lugar certo por quê? porque no judaísmo não existe coincidências e essa exposição a exposição ó para vocês pesquisarem aí no Google a tragédia do holocausto a vida de Júlio Gartner agora você também meter no Google Miss holocausto você vai chegar na mesma coisa que é a mesma exposição o que que você coloca nessa exposição? como é que você conta essa história? a minha dificuldade às vezes de conversar com as pessoas sobre o holocausto é a pessoa que não sabe mas acha que sabe porque aqui aqui tem consciência de que putz eu precisava saber mais disso aí na escola não ensinaram direito não sei se eu se eu tô por dentro essa pessoa ela é tipo uma esponja chegou a informação de qualidade ela quer não sei o que agora a que acha que sabe é difícil dizem os estudos de psicologia social que contar histórias humanas é uma espécie de convencimento pelo coração e que o convencimento pelo coração pode abrir uma cabeça dura você conta a história do Júlio Gartner mas as pessoas que tiveram lá falaram pra mim assim que lá tem experiências reais o que que tem nessa exposição que o povo me conta me conta eu não consigo entender o que que é isso tem uma frase que dizem que é do Stalin essas frases eu sempre desconfio de quem é o autor porque quando era publicitário me pediam fazer cartão de Natal sempre o cliente queria uma frase criativa pra cartão não podia ser feliz Natal e feliz ano novo tinha que ser criativa qualquer frase que eu escrevia eles achavam que não era boa aí quando eu escrevia uma frase e assinava John Lennon essa é boa essa é boa então vamos com essa você bota o autor a frase é boa então eu sempre desconfio de frases que dizem que são de autores mas então tem uma que dizem que é do Stalin que ele fala o assassinato de milhões é estatística o assassinato a morte de um é assassinato essa é uma frase do Stalin se você matar milhões é uma estatística se você matar um você é um assassino quando a gente fala que o holocausto matou 6 milhões de pessoas o que que são 6 milhões de pessoas quando eu dou palestra para os jovens eu vou para por exemplo eu vou para Piracicaba dar uma palestra quando eu falo que os nazistas mataram 6 milhões de pessoas eu falo é como se matasse cada piracicabano 6 vezes se Piracicaba tem 300 mil habitantes são 20 vezes a população de Piracicaba se cada um de vocês alunos fossem mortos 6 vezes aí eles entendem o que quer dizer 6 milhões quando a gente conta a história do holocausto falando em 6 milhões é um número que não faz muito sentido quando você conta a história de uma vítima aí ele entende de maneira diferente ele conhece a pessoa ele se envolve com essa pessoa e aí ele passa a acompanhar a vida dessa pessoa o Júlio Gartner como eu falo ele teve muita sorte porque ele sobreviveu mas ele teve muito azar porque ele passou por todas as fases do holocausto o Júlio tinha 16 anos quando a segunda guerra começou ele era uma classe média da Polônia vivia num apartamento de sala quarto ele dormia na sala com os irmãos os pais no quarto mas era uma classe média polonesa e tinha uma vida normal e eu mostro eu mostro o apartamento dele na exposição era um apartamento de classe média europeia normal então a pessoa já ele vivia aqui tinha uma vida normal comum aí ele começa a passar por cada fase do holocausto os pais deles são mortos logo no começo ele fica órfão depois de poucos meses porque eles eram eles foram obrigados a ir para uma outra cidade porque os alemães faziam isso Krakow era uma cidade grande no começo ele falou não os habitantes de Krakow tem que ir para pequenas cidades da Polônia então eles se espalharam em pequenas cidades porque só os nazistas tem explicação para isso depois as coisas foram mudando mas na época era assim os dois irmãos mais velhos dele fugiram para a Rússia com um tio um tio tinha carro fugiram porque a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste a Rússia invadiu a Polônia pelo leste dividido a Polônia em dois no começo da guerra então uma parte ficou a União Soviética e uma parte ficou a Alemanha a Polônia os irmãos fugiram para o lado da União Soviética e durante um tempo escaparam ali o Júlio foi com os pais para essa cidade pequena quando veio uma ordem que todos deviam se apresentar em algum lugar que seriam transportados a mãe falou eles vão matar a gente você tem que fugir você tem que se esconder de fato os pais foram mandados para um campo provavelmente o campo de Maidanek onde foram assassinados assim que chegaram e o Júlio se escondeu ele se escondeu na Europa existem pequenos vilarejos uma coisa que não tem no Brasil no Brasil tem cidade ou estado na Europa tem vilarejos tem cidadezinhas pequenas vilas tem até prefeito tudo mas é bem pequenininho ele se escondeu numa cidade dessas chamada Prochovic o que que ele fazia ele ficava escondido durante o dia e a noite trabalhava para uma família em troca de comida ele tinha 16 anos onde ele se escondia ele se escondia em buracos na terra embaixo de de pilhas de batata ele passava o dia com 16 anos de idade embaixo de uma pilha de batata escondido para ninguém descobrir que tinha um judeu ali a família sabia que ele estava lá e a família dava um prato de comida para ele de noite e ele em troca fazia trabalho dos braçais na fazenda então na exposição a gente recriou esse ambiente então a pessoa vê onde ele onde ele ficava tem a pilha de batata era um celeiro que eu filmei como eu falei quando eu fui com ele filmar tudo na Europa a gente visitou a gente encontrou essa família inclusive encontrei o garoto que tinha a mesma idade que ele na época a gente encontrou eles ficaram horas conversando nem sabiam se o Júlio estava vivo então eu mostro esse ambiente onde ele se escondeu em determinado momento um dos irmãos que foi para a Rússia para a União Soviética estava muito ruim a situação lá ele achou que na Polônia estava melhor e foi para Prochovic encontrar o Júlio que era o irmão dele como eles se encontraram nem o Júlio sabia explicar mas se encontraram e ficou lá uns meses mas esse irmão não aguentou essa vida de ficar escondido num buraco de dia para ganhar um prato de comida à noite como os judeus estavam no gueto de Cracóvia já tinham sido mandados os que podiam trabalhar para o gueto de Cracóvia esse irmão falou Júlio vamos embora para o gueto os judeus estão lá vamos ficar com eles eu não aguento mais ficar escondido e foram aí ele passou pelo gueto de Cracóvia que o gueto é outra coisa marcante no holocausto o gueto eram bairros populares nas grandes cidades onde os nazistas expulsavam os moradores e todos os judeus da cidade e da região eram obrigados a ficar nesse gueto que o gueto era um lugar cercado murado onde eles não tinham como sair ficavam empilhados numa casa que podia caber 10 pessoas tinha 50 não tinha espaço para nada não tinha remédio tinha muita doença não tinha comida era um lugar onde os nazistas confinavam os judeus ou para usar para escravo ou para depois mandar para o extermínio por isso que outra mentira que falam que Israel transforma Gaza num gueto é outra mentira isso é uma grande mentira porque Gaza não é um gueto Gaza tem uma vida própria tinha até a guerra uma vida própria normal que recebia comida recebia até armas tanto que o Hamas está armado até os dentes então e o gueto de Cracóvia é o mesmo gueto do filme da lista de Schindler então todo mundo lembra aquela historinha da menininha de vermelho que está o filme é preto e branco a menininha de vermelho correndo quando o Amon Gate vai destruir o gueto de Cracóvia lembra dessa cena? sabe que eu conheci agora em Israel uma senhora meu Deus que diz que a menina foi inspirada nela uma sobrevivente oh meu Deus eu vou esquecer pode ser pode ser é a filha dela trabalha na indústria lá em Hollywood e falou que o Spielberg disse a ela que tinha se inspirado nas fotos dela para ter o elemento da menina o Júlio estava nesse gueto e estava nesse dia que o gueto foi destruído quer dizer o Júlio eu falo é a testemunha ocular de tudo ele ele é impressionante o que que eles fizeram na destruição do gueto 20 ou 30% foram mortos na hora os que tinham forças foram levados escravos para um campo lá perto de Plashov e os outros foram mandados para Auschwitz para serem mortos o Júlio ainda era jovem forte foi virar escravo em Plashov Plashov é o campo da lista de Schindler qual é a outra coincidência na vida do Júlio e o Amonget que era o Ralph Fiennes no filme a lista de Schindler que fazia tiro-alvo nos judeus ele ficava no terraço um terraço redondo onde ele brincava de tiro-alvo com os judeus do campo o Júlio acompanhou isso o Júlio estava naquele momento então a gente reproduz na exposição o gueto onde ele ficou a gente reproduz esse campo com o terraço em curva onde o Amonget atirava nos judeus e a gente até botou uma cena do filme do Schindler onde ele fica fazendo estilo-alvo para as pessoas associarem as coisas a gente também faz uma câmara de gás onde os pais do Júlio foram mortos é uma câmara de gás muito real muito real acho que o ponto alto da exposição é a câmara de gás então o Júlio foi passando por essas etapas aí o que acontece durante a guerra os soviéticos começam a inverter o curso da guerra começam a libertar a Polônia chegam perto do campo de Plaschow e o que os alemães os nazistas fazem eles transportam os judeus de Plaschow para Auschwitz que fica a 80 km de Cracóvia os transportes eram feitos nos trens em vagões de gado que caberia no vagão de gado caberia 50 pessoas bem eles botavam 100 pessoas espremiam as pessoas como sardinha e lata tanto que as pessoas contam que o transporte era sem água sem comida faltava ar faltava higiene podia demorar uma semana como dois dias no verão era um calor doido no frio um frio geladíssimo as pessoas morriam de pé e ficavam de pé de tão apertadas que eram quando o vagão abria jogava os cadáveres fora e os sobreviventes desciam então a gente criou um vagão assim tem um vagão que você na exposição que você entra para você sair do outro lado você passa no meio dessas instalações de manequins para você sentir o sufoco que é coisa então o Júlio passou por isso também o coitado também passou por isso aí ele vai parar no campo de Mauthausen de Auschwitz que acontece os que estão fracos são mortos os que estão fortes são mandados para os campos da Áustria porque os nazistas sabiam que os soviéticos estavam chegando e tinham que eliminar os campos da Polônia então quem estava mais fraco morria e os outros eram levados como escravo aí o Júlio vai parar na Áustria onde tinham campos de trabalhos forçados dos alemães onde os alemães obrigavam os judeus em determinado momento eles tinham que cavar montanhas para dentro dessas montanhas que eram os túneis faziam fábricas de armas para resistir a bombardeio e os aliados como os aliados começaram a se aproximar dessa região eles foram para os Alpes aí eles eram obrigados a cavar túneis nos Alpes que é rocha eu visitei isso com o Júlio nós filmamos nesse lugar e o Júlio conta que eles tinham que cavar na rocha quando você cava na rocha a água mina a água aparece era no inverno um frio desgraçado com água pela canela cavando aquelas rochas com picareta para fazer fábricas ele contava que 25% dos escravos morriam por semana não tinham comida não tinham roupa trabalhavam 12 horas por dia 7 dias por semana morriam que nem mosca mas os nazistas não estavam preocupados porque estavam chegando mais prisioneiros tiram os mortos e põem mais vivos por sorte ele ficou só 3 semanas porque o campo dele foi libertado então eu mostro esses 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 túneis que onde os alemães iam levar as fábricas de armas deles para resistir aos bombardeios então é outra fase importante do holocausto que o coitado do julho passou e lá na exposição eu fiz esse túnel gelado para a pessoa ter a a sensação também do que era até que ele é libertado pelos aliados e aí tem aí tem a parte mais suave da exposição porque tem uma coisa a Madeleine que é uma história fantástica que ninguém ninguém conhece e eu não sei como nem os italianos fizeram filme disso como os aliados libertaram a Itália na segunda guerra mundial eles controlaram a Itália os estúdios de Tinetitá em Roma que eram galpões imensos de cinema foram usados como campo para refúgio para recuperação de sobreviventes de campos nazistas então 10 mil judeus ficaram nos estúdios de Tinetitá durante 10 meses se alimentando se tratando ganhando peso ganhando força e é incrível que nenhum diretor italiano documentou isso até hoje eu não me conformo com isso nós estamos em Tinetitá os estúdios de cinema da Itália isso aconteceu lá e não tem um filme sobre isso e é uma história que ninguém sabe quando a primeira vez que o Júlio me falou que ele ficou em Tinetitá que ele falou pois eu fui para a Itália me recuperar e fiquei em Tinetitá e ficamos conversando entrou por aqui e saiu por ali a segunda vez que ele me falou Tinetitá eu falei Júlio você está dizendo dos estúdios de cinema de Tinetitá de Roma ele falou é onde o Fellini filmava o Vitório de Sica eu falei é fiquei lá você tem certeza claro que eu sei eu fiquei lá aí eu liguei para o consulado italiano peguei o Tinetitá liguei e me confirmado que realmente isso aconteceu e a gente visitou e tem lá ainda lembranças do que aconteceu de lá eles foram para o sul da Itália que era um clima melhor mais gostoso na Puglia ficaram lá alguns dois anos para depois cada um ver o que fazia da vida e Júlio decidiu vir para o Brasil por isso que ele virou brasileiro e a história então termina a exposição termina com ele no Brasil então contando a história do Júlio eu conto a história do Holocausto porque ele passou por todas as fases gueto campo de trabalhos forçados o Amon Guete a morte dos pais a ida para Auschwitz a ida para esse campo a ida para aquele ficou escondido porque tem gente que ficou escondido tem gente que ficou em gueto tem gente que ficou escravo ele foi ele foi tudo ele é a história viva do Holocausto é uma coisa e contava muito bem ele tinha memória porque é uma coisa que é interessante os sobreviventes todos quiseram estudar muito sobre o Holocausto depois da guerra todos eles leram muitos livros leram muitos filmes estudaram muito o que foi a segunda guerra do Holocausto não conheço um sobrevivente que depois não estudou tudo ele quis saber o que aconteceu com ele porque era ele estava isolado da informação ele tinha a história que ele presenciou a sobrevivente que eu entrevistei inclusive em Israel que é essa que fala que a menininha do vestido vermelho foi inspirada nela é a Zeni Rosenstein que ela escreveu até um livro que chamou O Anjo por Cima da Porta ela conta lá tem uma passagem que ela contou que eu fiquei passada ela era ela tinha afeições que os nazistas cismaram que ela era católica era muito loira os cabelos não sei o que cismaram que ela era católica e maltratavam ela de maneira especial por causa dessa coisa que ela é parecia católica mas era judia e um dia quando ela tinha 13 anos um soldado chamou ela num lugar deu-lhe uma surra que arrebentou toda e soltou um cachorro pra cima dela e essa e assim e o cachorro triturou ela inteira e ela me contando essa história falando assim mas pelo amor de Deus ninguém põe a culpa no cachorro olha a cabeça ela com 90 e tantos anos ainda preocupada de não ser injusta ó a culpa não foi do cachorro eles treinavam os cachorros pra atacarem pessoas comerem bebês e não sei o que e aí ela conta é uma história longuíssima até acho que vou editar essa história inteira e botar no ar porque eu pus um trecho só pra falar da guerra em Israel mas o fato é que ela disse que depois que é liberta depois que consegue a liberdade ela falou que ficou dois anos sem abrir a boca ela não conseguia falar sim ela foi pra Romênia lá não conseguiu ser internada no hospital psiquiátrico pro tratamento adequado porque não era cidadã romena é num determinado momento a família se organizou ela ficou internada num hospital psiquiátrico é tem problemas de socialização não sei o que que ela reconhece obviamente mas conseguiu recuperar um mínimo de normalidade com o Júlio como é que foi porque o Júlio ele passa por todas as fases aí de repente falam ó acabou vida normal como é que você faz um vida normal a gente não é a gente passa às vezes você passa uma decepção amorosa você toma um calote financeiro pessoa que passa por um assalto quem passa por um sequestro a pessoa não tem vida normal no dia seguinte o que que como é que o Júlio essa pergunta que você fez eu fiz pra ele ah você fez quando eu conheci o Júlio quando eu tava filmando essa marcha da amor essa marcha da vida esse evento na Polônia o Meyer Nigri o Maisinho um amigo me apresentou ele lá na Polônia e eu falei ah Júlio no Brasil eu vou te entrevistar porque eu tô fazendo um projeto assim ah tá bom no Brasil a gente conversa eu entrei na casa do Júlio eu perguntei exatamente isso Júlio você não começou do zero você começou abaixo do zero você perdeu seus pais você perdeu sua juventude porque dos 16 aos 21 ele foi vítima do nazismo você chegou no Brasil sem falar língua sem um centavo no bolso sem conhecer nada nem ninguém você não é como uma pessoa que nasceu aqui e começou você começou abaixo do zero como é que você como é que você fez isso ah eu toquei a vida aí eu repeti a pergunta não Júlio você não me entendeu eu toquei a vida meu irmão tocou a vida tivemos estudo meus pais ajudaram você não tem nada eu toquei a vida se eu ficasse olhando pra trás eu não ia pra frente eu cheguei no Brasil e comecei a trabalhar eu tinha que eu tinha que ganhar vida então o que que eu aprendi com os sobreviventes os que os que conseguiram superar isso se deram muito bem na vida os que os que não conseguiram superar o trauma se deram muito mal porque eles ficaram muito traumatizados ficaram pensando no passado ficaram vivendo a vida dos dos campos e não conseguiram sair disso e não progrediram a grande maioria conseguiu superar por causa disso ele falou eu passei uma régua não vou ficar chorando não vou ficar reclamando do passado eu tenho que olhar pra frente pra frente é que se anda então eles tocaram a vida deles pra frente praticamente a grande maioria não falava disso pra ninguém a não ser pra outros sobreviventes quando eles se encontravam eles falavam sobre a guerra um dos motivos que o Júlio quando eles ficaram dois anos na Itália se recuperando no sul da Itália se recuperando o Júlio falou se eu ficasse lá com eles na Púlia a gente só falava dos campos então peguei uma carona e conheci a Itália inteira eu não queria ficar falando da guerra eu queria deixar a guerra de pra trás ele passou um ano andando de carona na Itália antes de vir pro Brasil então quando eles se encontravam eles se encontram eles falam da guerra mas com outras pessoas eles não falam eles não falavam do que aconteceu isso é um isso é um padrão entre eles um dos únicos do primeiro momento que os sobreviventes começaram a falar isso é uma coisa muito interessante quando em 1960 capturaram o Eichmann na Argentina e ele foi levado pro julgamento em Jerusalém aí começaram a chamar vários sobreviventes como testemunha de acusação contra o Eichmann aí o mundo começou a descobrir o que tinha sido de fato o holocausto quando essas pessoas começaram a falar existia uma ideia de que os judeus não reagiram contra isso se deixaram levar pro matador quando os sobreviventes começaram a falar no julgamento de Eichmann que as pessoas entenderam que não tinha como reagir eu vou te dar um exemplo às vezes nas minhas palestras as pessoas perguntam mas por que que os judeus não reagiram Madeleine chama-se Madeleine o que eu falo é o seguinte há 40 anos atrás a gente morava em casa sem muro lembra? nossas casas não tinha muro porta ficava aberta né a gente andava de vidro aberto no carro não tinha problema nenhum aí começou a ficar um pouco perigoso nós começamos a subir os muros né passou mais um tempo a gente começou a botar cerca elétrica nos muros depois nós começamos a botar concertina nos muros depois começamos a botar alarme nas casas depois começamos a botar mais tranca nas casas aí não andamos mais com vidro aberto aí quem tem dinheiro compra um carro blindado aí a gente não anda mais com um relógio bom na rua a gente não fala mais com um celular na rua hoje o brasileiro vive preso trancado e os bandidos soltos por que que a gente deixou a situação chegar nesse ponto eu lembro de um filme da ocupação comunista na hungria tem esse documentário é aquela tal história do sapo na água morna né então mas lá era o governo fazendo isso é diferente o brasil não é verdade no brasil é a situação só que desandou quanto deve ter o que 200 mil bandidos no brasil um milhão que seja de bandidos nós somos 220 milhões de habitantes como é que a gente aceita que a gente viva trancado gastando fortunas em segurança com carro blindado com cerca por causa de um milhão de pessoas como é que a gente permite isso então o que aconteceu com os judeus foi uma coisa semelhante quer dizer o cerco foi aumentando foi aumentando ninguém defendeu os judeus ninguém falou isso está errado quando foi ver já estavam todos indo para o matador então e isso os depoimentos no julgamento de Eichmann ficaram bem claros aí as pessoas começaram a entender que os sobreviventes não eram covardes eles não tinham como reagir eles não tinham como é como hoje hoje eu não posso ficar quieto pelo que o Lula fala eu não posso ficar quieto eu tenho que falar que o Lula não pode ter esse discurso de ódio contra os judeus ele não pode fazer isso ele não pode acusar Israel de ser um estado genocida eu não posso me calar o brasileiro não pode se calar com relação a isso tem que falar não pode ficar quieto na Alemanha ficarão quietos e o nazismo fez o que fez se calar é a pior coisa que tem contra a opressão contra o ódio então alguns sobreviventes começaram a falar a partir desse momento mas muito poucos porque também isso é um estudo que existe eles achavam que se eles falassem para os filhos os filhos iam ficar traumatizados e os filhos iam ficar com pena dos pais e nem um pai que o filho acha que o pai é fraco que tem a pena dele os sobreviventes começaram a falar para os netos eles pularam uma geração os filhos não perguntavam se os filhos perguntavam eles falavam eu não quero falar disso não quero tocar nesse não falava com os netos não quando os netos começaram a crescer e perguntar vovô o que aconteceu com você na segunda guerra aí eles começaram a contar a minha habilidade é conseguir conversar com eles para eles me contarem as histórias deles eu tenho uma habilidade para isso sei lá é um dom que tem muitos filhos que me ligam e falam olha eu não conheço a história do meu pai eu queria que você conversasse com ele para me contar então eu entrevisto o pai dele para contar o que aconteceu com o pai dele na guerra eu tive várias pessoas que eu conversei que era assim eles não tinham falado para ninguém ninguém o Júlio nunca tinha falado para ninguém a primeira pessoa que o Júlio contou a vida dele foi para mim os filhos não sabiam o que aconteceu você contou essa história da menina que tinha a cara de cristã isso tem um advogado bem conhecido no Brasil Moish Sendak tinha um escritório bem grande eu entrevistei a mãe dele a mãe dele era uma judia alemã ela me contou uma história que ele não sabia ela tinha 16 anos 15, 16 anos na cidade de Magburg que depois virou Alemanha Oriental ela estava saindo da escola uniformizada com as amigas da classe ela estudava numa escola não judaica nessa cidadezinha da Alemanha Hitler estava visitando a cidade com o secto dele ela já ficou branca apavorada Hitler na frente dela ela saindo de uma de uma cafeteria com as amigas uniformizada Hitler para na frente dela aperta a bochecha dela e fala assim esta é uma Mariana perfeita porque ela também era loirinha de olho azul aí o Hitler aperta a bochecha dá um tapinha na cabeça vejam só esta é uma Mariana perfeita e deu a mão pra ela parabéns você é uma alemã padrão não sei o que e a judiazinha apava o pai o filho não sabia dessa história ela contou pra mim e aqui eu acho que tem um pedaço que é uma coisa que pra gente é sedimentado mas que eu tenho visto no debate público que as pessoas ignoram eu ouço muita gente aquela história que o judeu é o colonialismo é o branco o judeu virou no imaginário o ariano é então assim as pessoas falam pra mim não o judeu é o branco colonizador e eu fico muito confusa porque assim o loiro de olho azul não é judeu não é judeu o loiro de olho azul era o ariano e eles ficavam muito bravos quando uma filha de mãe judia ou um filho de mãe judia nascia o loiro de olho azul porque ficava fisicamente igual ao que não era pra ser judeu tem judeu negro sim judeus etíopes por exemplo isso é outro preconceito da esquerda brasileira que o judeu é um colonialista branco primeiro que o judeu nunca teve colônia nenhuma mal e mal tem um estado que é menor que ser jipe quer dizer nunca foi imperialista nunca invadiu o país nenhum nunca foi colonialista nada pelo contrário o judeu é uma minoria né que é visto como maioria o judeu é visto como você falou como um colonialista branco ele não tem colônia nenhuma não é colonialista e poucos são brancos eles são morenos porque tem origem árabe lá do oriente médio ou são os negros como da etiópia são os morenos o judeu polonês em geral é moreno porque eles vieram do oriente médio origem é o oriente médio judeu a origem não é na europa é no oriente médio de lá foram se espalhando pelo mundo meu avô quando chegou todo mundo achava que ele era judeu por causa do cabelo que era mais moreno porque por exemplo os judeus poloneses eram todos morenos todos morenos todos morenos exatamente então isso é um estereótipo preconceituoso que é muito bem explorado por causa de um antissemitismo puro não tem outra explicação a não ser o antissemitismo é como eu falo hoje a esquerda está a direita da direita está mais fascista que qualquer pinochet da vida que qualquer hitler da vida a esquerda como a gente fala ela paga as pessoas ela persegue as pessoas ela faz por exemplo vai ser discurso de né a defesa do lgbt vai ser lgbt num paisagem pra ver o que acontece eles matam os homossexuais as mulheres não tem direitos então cadê o direito da mulher de Gaza que não existe e culpam Israel de ser um estado racista né preconceituoso exatamente o contrário mas esse discurso interessa pra militância e ficam divulgando cada vez mais você está falando dessas histórias todas é dessa questão do pai que não conta do holocausto para o filho que eles só falavam entre eles eu tive lá no Yad Vashem no museu do holocausto eu fiz o percurso junto com a minha amiga com a Ida Stamfater que é a esposa do doutor Cláudio Lothenberg e ela é ela é uma mulher muito culta né filha de sobrevivente filha de sobrevivente e me contando pra mim isso foi uma coisa me marcou muito ela me contando a dinâmica da mãe com a irmã porque elas ficaram nas forças de resistência que era resistência armada que isso eu acho que o pessoal não sabe que houve muito houve e sabe com quantos anos a mãe dela foi pra resistência armada? 12 12 anos era uma situação e assim era gente que nem você aí na sua casa começou a apertar o negócio do governo tem que catar seu filho de 11 anos falou você vai ter que aprender a mexer em metralhadora se esconder no mato não sei o que foi isso e aí o que ela relata é que assim entre as irmãs elas se falam e que também é um problema porque assim elas tem um humor muito pesado e um receio de que as pessoas não entendam porque por exemplo uma coisa que elas contam meio como piada foi tentar estuprar uma delas um cara queria estuprar porque sabia que elas estavam escondidas isso acontecia uma pessoa comum sabia que duas meninas judias três meninas judias estavam escondidas não sei onde então armava um jeito de estuprar essa menina e o que que ela fez ela fingiu imagina com 12 anos fingiu que queria que tava afim que não sei o que mas aí ela fala que ela era inexperiente começou a fazer uma mãe não sei o que mandou o cara tirar a roupa primeiro e apagar a luz catou a roupa dele saiu correndo foi embora e deixou o cara pelado e falou que elas contam essa história e aí elas começam a rir é ele achava o que que ele ia enganar a gente papapá mas se sai desse diálogo das duas que viveram a situação as pessoas não entendem o jeito delas falarem as coisas é porque você falou também né eu trato desse assunto mas eu não trato com com drama com tristeza acho que tem que tratar de uma maneira um pouco leve também tem que tem que é uma coisa que aconteceu né que tem que ser lembrada mas não precisa contar chorando não precisa contar com drama porque eles não contam assim né não os sobreviventes não falam assim eu brinco muito com eles eles a gente brinca muito porque tem eu dou palestra com vários deles né tem um inclusive que hoje em dia eu dou muita palestra com ele ele é de origem húngara também e ele não tem sotaque nenhum ele tem sotaque dele é zero mentira ele chegou no Brasil com 17 anos o sotaque é zero porque dizem que o húngaro pode aprender 20 idiomas ele falará todos os idiomas em húngaro é meu avô morreu sem falar direito um sotaque aí eu falo eu brinco com ele eu falei Gabriel você precisa ter um pouquinho de sotaque senão vão achar que você está inventando as histórias você precisa disfarçar um pouquinho você não tem sotaque os caras vão achar que você nasceu no Brasil e inventou tudo não dá pra brincar com isso porque também o humor judaico é isso a gente a gente sofre tanto tem tanto problema tem que brincar tem que usar o humor pra sobreviver mesmo se não não sobrevive e como que você vê os sobreviventes do holocausto lidando com isso porque hoje a gente está vivendo uma era muito persecutória com relação ao humor muito persecutória eu sou a defensora número um dos humoristas porque mesmo assim piadas que eu acho não só pesadas mas piadas que eu acho indevidas pra mim no humor se for realmente o humor não aquela pessoa que está fazendo uma afirmação e aí quando dá errado quebra a cara ela fala ah não era piada não é disso que eu estou falando é show de humor humorista profissional é a gente está tendo uma coisa muito confundir o humor no palco com um discurso de pregar algo né então também é analfabetismo funcional confunde o discurso subjetivo com objetivo enfim mas o humor judaico é algo muito interessante e muito presente no dia a dia das famílias como é que os sobreviventes tem essa história do humor uma pessoa que passou pelo que eles passaram consegue viver essa coisa do humor que os rabinos tem que a comunidade judaica tem o humor judaico é um humor de autogozação sim por exemplo o humor judaico nunca humilha o outro ele humilha a si mesmo se ele humilha o outro é porque o outro é mais poderoso que ele ele não humilha os inferiores isso é o típico humor judaico então não é um humor que faz bullying porque ele fala dele mesmo tem uma piada clássica que que mostra isso que é o seguinte tinha um tem um mendigo pedindo esmola né aí o hot shield lá aquele bilionário hot shield inglês passa vê o o cara o o sujeito lá pedindo esmola e ele joga uma moedinha de 10 centavos pro pro mendigo aí o mendigo fala o doutor hot shield ontem o teu pai teu filho passou aqui e me deu 10 pounds é mas ele tem pai rico eu não tenho pai rico então é isso é auto gozação lá em israel me contaram uma que que aí todo mundo que é da comunidade judaica morria de rir que assim o judeu saiu num num barco pra fazer a volta ao mundo no veleiro e virou um náufrago deu tudo errado ele virou um náufrago ficou numa ilha sem contato com a humanidade toda por anos ficou lá uns 20 anos por um acaso acham o cara 20 anos ele náufrago sozinho na ele quando chega lá ele tinha construído três sinagogas o meu avô aquela eu não vou nem morro é pra que a primeira que eu frequento e a segunda aquela ali eu não passo nem na porta não mas tudo bem e a terceira a terceira eu vou lá quando eu brigo na minha é assim mesmo ele tira sarro dele mesmo o meu judaico é muito interessante é autogosativo é você não humilha o fraco você humilha o poderoso e também eu acho que é vamos dizer um degrau para transformar sua tragédia em vez de buraco em escada né exatamente é um jeito de você fugir do drama que você está vivendo tinha muita piada com o czar tinha muita piada com o hitler tinha piada com os opressores que é uma válvula de escape mas nunca a piada é com os inferiores isso a gente vê pelo humor o Groucho Marx o D'Allen todos os humoristas Jerry Seinfeld Jerry Seinfeld Jerry Lewis é todo humor o humor judaico que a gente conhece na verdade é o humor hollywoodiano o humor americano mas a origem é do leste europeu e é um humor que inclui todas é um tipo de humor que você pode juntar a família não há constrangimento né não tem constrangimento não é um humor pesado não é um humor de baixaria não é ele é um humor muito típico a gente vê que não existe gozação com homossexual com minorias não existe isso a gozação é consigo mesmo ele tem pai rico eu não tenho pai rico como é que eu posso te dar 10 pounds Rothschild e você você se aventurou também pela ficção mas que não é ficção ficção não esses seus livros é para uma pessoa por exemplo hoje em dia eu sei que tá se falando muito dessa história de holocausto disso disso daquilo é eu que sou uma obsessiva por discursos que discurso de cancelamento que eu digo que é o discurso que manobra o ódio de tal forma que você passa a desumanizar uma pessoa ou um grupo então eu sou obsessiva com a história dos discursos do Hitler e da ascensão dele ao poder porque eu considero a experiência documentada mais bem sucedida de você manipular preparar um povo para barbárie ele era muito carismático e tinha método naquilo tinha método e assim eu me debrucei para entender isso nos últimos anos e aí que eu vi que eu que já gostava muito do tema segunda guerra mundial não sabia assim sabia só tocava na superfície olha que eu tinha me dedicado e olha que depois agora de me dedicar não só Hitler mas um que me fascina é o tal do Albert Speer que como é que esse homem consegue ser restaurado eu já li ele está em um dos meus livros tá esse aí é um que para mim eu já li até aquela autobiografia dele eu trouxe de Nova York uma vez o Albert Speer é um top dos nazistas que consegue ser absolvido que é um negócio que ninguém entende como que esse homem você lê tem lá a explicação objetiva e a gente fica na cabeça como esse homem conseguiu isso então assim eu fui lá me aprofundar em tudo isso quanto mais você lê quanto mais você se aprofunda mais você se dá conta de que você não sabe não sei se você teve esse processo também claro mais você se dá conta de que assim gente aconteceram aqui para o mundo inteiro e o mundo inteiro assim inclusive Irã Iraque o mundo árabe falar vamos nos juntar porque não pode acontecer novamente naquela época 100 anos atrás em que mulher não tinha direito em que homossexuais não tinham direito para eles fazerem isso foi uma coisa que tem um impacto o holocausto que nós não conseguimos imaginar e você vai estudando você vai descobrindo que você não sabe os seus livros eu acho que são bons para a galera por exemplo o que você estudou na sua escola é muito pouco a gente não tem essa aula mas esse livro é bom porque a pessoa já trabalha a vida já está ruim o país já está violento já está não sei o que a pessoa fala ah não eu não vou atrás de desgraceira e acaba empacando e não estuda mas nesses seus livros a pessoa entende é que é bem assim como eu falei eu era publicitário sim não tenho diploma universitário não fiz nenhuma faculdade eu não conseguiria escrever um livro de história não conseguiria não tenho competência não tenho formação para isso mas eu consigo escrever romance é como uma vez a pessoa me pergunta mas você é o que? eu sou criador eu dirijo filme produzo filme eu faço exposições faço museu faço palestra escrevo livro mas eu sou um cara de criação eu crio eu tenho uma ideia e realizo a ideia eu achei que a melhor maneira de contar as histórias contar o que foi o holocausto não seria um livro de história que um livro de história as pessoas tem um pouco de aversão puta um livro de história 500 páginas não vou ler então eu comecei a escrever romances que contam o que foi o holocausto para quem não conhece o holocausto só que é um livro eles são são thrillers eles prendem a atenção do leitor o leitor todo mundo que lê meus livros fala a gente não consegue parar de ler porque eu escrevo num ritmo de suspense a pessoa quer saber o que vai acontecer o que vai acontecer só que o pano de fundo é o holocausto o cenário é o holocausto então a pessoa aprende o que é o holocausto lendo meus livros ai vamos mostrar os livros e eu misturo misturo os personagens com pessoas reais e com fatos reais por exemplo esse livro aqui deixa eu ver se ele está pegando aqui olha o homem que venceu Hitler ó o homem que venceu Hitler o que que conta essa história dele é curiosa eu estava numa das minhas viagens na Polônia vendo aqueles prédinhos pequenininhos em Cracóvia e aí eu pensei assim puxa vida a gente critica que as pessoas não esconderam os judeus em casa pô como é que eles não esconderam os judeus em casa como é que não salvaram os judeus aí eu vi aquele prédinho eu falei pô o cara morava num apartamento de 10 metros quadrados o banheiro no corredor se fosse no corredor né paredes finas como é que o cara ia arriscar a vida dele da família dele escondendo uma pessoa em casa quer dizer hoje é fácil criticar mas na época você está num regime autoritário como nazista quem escondesse um judeu toda a família era assassinada quem denunciasse um judeu ganhava uma recompensa que podia ser um quilo de carne um quilo de açúcar que era ouro durante aquele período da ocupação nazista então tudo quem era antissemita queria denunciar os judeus quem não era antissemita queria salvar tinha medo de salvar aí eu falei então eu vou escrever sobre isso eu criei um personagem que se esconde na casa de uma polonesa cristã ele é um garoto de 16 anos muito da história dele é a história do Júlio Gartner a polonesa que esconde ele tem 30 anos e fica viúva logo no começo da guerra ela está no auge da sexualidade dela tudo ela está trancada num apartamentozinho minúsculo com um garoto de 16 anos ela seduz o garoto e eles passam a ter um caso enquanto ele está escondido lá morrendo de medo de ser descoberto então com isso eu conto como era difícil esconder uma pessoa em casa porque os vizinhos de olho tem uma cena no livro que eu descrevo que as pessoas gostam muito que ele ele se mexe um dia no apartamento deixa cair um negócio a vizinha de baixo ouve sobe bate na porta ele fica quietinho porque se ele abrir a porta ele é denunciado aí ele descobre que ele tem que ficar as 8 horas em que a dona do apartamento não está em casa ele tem que ficar imóvel ele fica sentado numa cadeira imóvel porque se ele se mexer os vizinhos vão ouvir ele não pode ir no banheiro não pode fazer nenhum barulho ele só pode se mexer quando ela volta para casa então essa cena é chocante no livro e o que acontece em determinado momento ela começa a agir estranho com ele e ele acha que ele vai ser denunciado então ele foge e vem para o Brasil e nunca mais sabe dessa mulher que lá ele achava que poxa ela primeiro me seduziu me salvou e depois ia me denunciar para os nazistas ele passa a ter ódio dessa mulher dessa polonesa ele vem para o Brasil faz a vida dele aqui casa tem filhos quando ele morre o filho fala para a esposa eu vou para a Polônia para descobrir quem era aquela filha da mãe que primeiro salvou meu pai depois ia denunciar ele ele sabe o endereço que o pai falava ele volta para o endereço onde ela está e lá ele tem uma descoberta que muda a vida dele que eu não vou falar para não dar spoiler senão ninguém depois te contar em off o que acontece mas é uma é uma virada no livro espetacular espetacular esse livro é incrível então eu conto aí a história das pessoas que salvavam judeus que arriscavam a vida para fazer a judeus aí eu estava pensando o assunto para um novo livro quando aconteceu o mensalão ainda antes do petrolão é bacana essa história Madeline estava acontecendo o mensalão alpinista sexo e corrupção na Alemanha nazista eu estava assistindo a CPI do mensalão da esposa de um dos corruptos depois eu não sabia nada do que acontecia aí o cara espera aí seu marido tinha um salário de 20 e 30 mil por mês de repente ele tinha iates existiam viagens de primeira classe diamantes hotéis você não sabia como é que surgia dinheiro não nunca parei para pensar de onde vinha tanto dinheiro a esposa dele dizendo isso me dá uma ideia para o novo livro que eu conto nesse livro uma história um fato que pouca gente conta e menos gente ainda sabe que a participação das alemãs no nazismo quando a gente fala do nazismo parece que só os homens foram nazistas que só os homens cometeram crimes que só os homens trabalhavam nos campos nazistas as mulheres hoje a mulher adora falar em empoderamento feminino as nazistas eram poderosíssimas elas escolhiam as pessoas que iam ser mortas elas torturavam as pessoas muitas alemãs foram ativas no extermínio e muitas apoiaram seus maridos para que eles subissem na vida graças ao holocausto e alpinista é alpinista social que se aproveita é uma alemãzinha linda de 18 anos que quer subir na vida como toda alpinista social e ela usa a beleza o sexo para subir na vida e ela se aproveita de cada fase do nazismo para ir galgando posições então ela primeiro começa a namorar com o professorzinho da cidade uma cidadezinha pequena aí ela costuma ir para Berlim fazer compras e quando os alemães proíbem os professores judeus de darem aula isso abriu o mercado para os professores arianos um dos benefícios para os arianos das leis raciais era essa judeu não pode dar aula com isso eliminaram um monte de judeus das escolas e os alemães tinham mais chance de arrumar emprego ela fala puxa isso é uma oportunidade do meu marido sair de uma cidadezinha para Berlim então ela convence o marido que inclusive nem queria sair da cidadezinha não nós temos que progredir vamos para Berlim que eu arrumei emprego bom numa escola para você eles vão para Berlim em Berlim ela conhece um advogado e fala opa esse advogado é um bom negócio para mim não o meu maridinho porque esse advogado tinha boas conexões então quando confiscaram os bens dos judeus os imóveis e tudo ela fala para esse advogado que se torna amante dela arranja um apartamento bom de um judeu que foi morto ele pega e arruma um bom apartamento ela começa a subir na vida aí ela começa a perceber que os melhores partidos não eram os civis eram os nazistas os comandantes de campos de concentração de extermínio porque o comandante de um campo de concentração de extermínio ele espolhava os prisioneiros que chegavam mas eles roubavam muito para eles porque é claro que um regime corrupto e amoral como nazista era um regime que não tinha ética então as pessoas não tinham não é que eles adoravam a Alemanha sim eles queriam era Hei Hitler era Hei Hitler mas deixa eu roubar para mim também então ela descobre que ela como esposa de um comandante de campo ela vai ter os melhores casacos de pele roubada das judias vai ter as melhores joias então ela vira amante desse comandante aí quando a guerra acaba tem uma virada na vida dela que é outro spoiler que eu não vou contar que também é uma virada fantástica todo mundo me pede para fazer a continuação do livro porque é sensacional ao fim eu mostro a participação das mulheres no holocausto que é uma coisa que ninguém fala esse terceiro quando você falou do Albert Spira eu lembrei dele aqui ó o engenheiro da morte a participação da elite alemã no holocausto porque quem não conhece o holocausto acha que foram os soldados nazistas que cometeram o holocausto eu levei os jornalistas para a Polônia com o objetivo deles entenderem o que foi o nazismo e o holocausto e o genocídio um campo de concentração alemão podia ter 60, 80, 100 mil pessoas ao mesmo tempo isso é uma cidade não é um não é um campo é uma cidade precisa ter cercas elétricas precisa ter barracões precisa ter água precisa ter luz precisa ter comida não é um soldado que faz isso é um engenheiro e um arquiteto quem constrói uma cidade é um engenheiro e um arquiteto quem faz uma cerca eletrificada é um engenheiro que entende de eletricidade se eu ou você formos fazer uma cerca eletrificada nós vamos morrer de choque nós vamos tomar um choque e morrer se mandarem a gente falar você vai construir um barracão a gente vai martelar o dedo então o holocausto Hitler não chegou ao poder sozinho Hitler chegou ao poder com apoio da elite alemã quem era essa elite alemã eram pessoas formadas em universidades engenheiros arquitetos advogados médicos industriais grandes executivos quem apoiou Hitler para ele chegar no poder foi a elite alemã o povo é sempre o povo o povo é o lumpen que vota em quem se manda mas quem colocou Hitler no poder foi a elite alemã quem organizou o holocausto foi a elite alemã porque quando a gente fala 6 milhões de assassinatos precisa uma indústria para matar 6 milhões eles não foram assassinados com tiros foram assassinados com gás para fazer gás precisa ser um engenheiro químico para fazer o gás e nesse livro eu conto a história da indústria química Ige Farben que existiu que desenvolveu o gás para matar os judeus e as pessoas que participaram disso aí são personagens que se misturam com a realidade grandes executivos pessoas formadas nas melhores universidades alemãs que ajudaram a desenvolver isso quando você começa a matar milhões de pessoas você tem que se levar dos cadáveres a gente vê quando lê crime no Brasil que a pessoa é pega por causa de um cadáver exato a Matsunaga teve que picar o marido para esconder o corpo mesmo assim ainda foi pega esses casos que vizinho chama o Jeff Dummer que agora está ali tinha que comer a vítima para desaparecer aí colocava o negócio no ácido mesmo assim o vizinho percebia e era o que um cadáver dois cadáveres seis milhões como é que você desaparece com seis milhões de corpos precisa uma indústria para isso para desaparecer com seis milhões então nesse livro eu conto a história de como a elite alemã colaborou com o nazismo as indústrias alemãs colaboraram o banco alemão colaborou quando a gente fala como eu falei antes que eles eram colocados em vagões de gado e transportados para os campos a rede ferroviária alemã não trabalhava de graça ela precisava receber por isso que punham muita gente no vagão para economizar no transporte então esse livro eu vou contando isso e o principal personagem foge para o Brasil Brasil porque eu moro no Brasil então eles sempre fogem para o Brasil por isso mas muito nazista fugiu para cá e também tem um final uma virada de final eu descobri que eu sou bom de final porque é engraçado Madalena eu começo eu penso no final primeiro eu penso assim eu vou escrever sobre as mulheres no nazismo o final vai ser assim aí eu escrevo 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 quando eu estou chegando eu tenho uma ideia de um final melhor aí eu reescrevo tudo para chegar no outro final meu processo de escrever deve ser diferente de todo mundo os três livros eu mudei o final quando estava chegando no final aí eu tenho que reescrever tudo eu levo muito tempo para escrever um livro então eu fico a tempo o que eu vou escrever de um assunto que as pessoas não falam eu não escrevo um livro sobre um sobrevivente porque tem muitos eu não vou escrever um livro sobre um comandante de campo porque tem muitos eu escrevi sobre uma cristã que salvou um judeu sobre a participação das mulheres no holocausto a participação da elite e o meu quarto livro que já está escrito é de um personagem real que vive no Brasil que ele foi um partizão ele lutou contra os nazistas tem uma história pouco falada também você falou um pouco antes dessas meninas o quarto que já está na mão da minha editora é sobre essa pessoa o Dove Orni que lutou contra os nazistas ele fugiu do gueto ficou escondido na floresta um ano junto com um grupo e depois ele entrou no exército soviético para combater os nazistas que também não se fala muito dos judeus que lutaram contra os nazistas a gente fala muito tem aquele filme dos irmãos Biaus que fala isso que é lá na Lituânia tem e muito pouca literatura sobre esse assunto eu procuro um ângulo que ninguém está falando ainda só que quem lê meu livro vai entender a história do holocausto porque eu conto tudo como é que surgiu Hitler como é que ele cresceu como é que ele virou poderoso que foi a noite dos cristais como é que ele começou a invadir como é que foi como é que começou a matar como é que terminou nas câmaras de gás é uma aula sobre o holocausto num livro de thriller é como eu falo tem uma história do Diallo é muito boa vou até te contar estava lendo uma entrevista dele que um dia perguntava assim você é gênio ele falou por quê você faz teatro faz filme faz livro é humorista é um gênio ele falou não eu sou muito sortudo ele falou por quê porque eu faço tudo isso mas eu nasci em Manhattan porque se eu fosse um índio apache eu morria de fome eu não sei caçar urso eu descobri que eu nasci numa tribo apache porque qualquer livro meu em Hollywood seria um sucesso do cinema porque é um roteiro pronto pra filmar mas no Brasil não tem a menor possibilidade de produzir um filme desses não tem dinheiro não tem cenário não tem roupa não tem atores não tem nada ao contrário do Diallo eu sou um índio apache a gente está falando desses livros todos de um mundo de fatos de pessoas que querem procurar um conhecimento sobre o holocausto após o fim após a guerra a gente teve um fenômeno muito interessante esse eu estudei muito porque eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal na área de comunicação e de de broadcasting dos julgamentos estive na Suprema Corte dos Estados Unidos onde eles eram radicalmente contrários a isso e a gente eu fui estudar o julgamento de Nuremberg e o julgamento de Nuremberg gente tem imagem o julgamento de Nuremberg é o que? é um tribunal específico que foi feito para julgar os crimes dos nazistas e que era dificílimo porque naquela altura boa parte dos juízes era nazista né na Alemanha na Alemanha boa parte não todos todos né ou em ação ou em omissão todo mundo ali compactuou porque senão não seria juiz claro mas assim eles fizeram uma experiência de julgamento público você pode ver é os depoimentos eles tinham essa preocupação de não dar o palco para o cara fazer é retórica nazista mas assim são depoimentos tem um agora um filme que saiu contador de Auschwitz que acharam o cara uma série acharam o velho com 90 e tantos anos nos Estados Unidos mudou de nome estava vivendo lá e é um velhinho bonzinho no julgamento tem um momento em que acho que cai a ficha como se dizia antigamente que quando falam para ele de um caso de um bebê que o soldado matou o bebê pegou do colo da moça judi matou o bebê esmagando o crânio do bebê na porta de um caminhão perguntam para ele se ele achava errado acho porque o que ele devia ter feito ele devia ter dado um tiro e você vê que depois de tanto tempo a maldade ainda estava ali não está no sangue dele aí a gente tem isso isso existe é hoje a gente vê na sociedade que é tangível que é contagioso isso e eu vi uma pesquisa do Pew Research Center mostrando que 29% dos jovens 16 a 24 nos Estados Unidos acham que o holocausto não existiu como a gente lida com esse cenário aqui porque as pessoas estão vivas tem filme eu tenho uma dificuldade de entender isso gigantesca você consegue? mas essa é essa cultura woke nova que deturpa tudo as universidades americanas ganham bilhões de dólares de países islâmicos para mudar o discurso como disse nosso presidente a narrativa você conta uma narrativa que você consegue até provar que que o Maduro é uma democracia quer dizer são as narrativas woke de hoje em dia as informações são poucas as pessoas leem muito pouco as pessoas estudam muito pouco se você fala que nos Estados Unidos é esse percentual eu acredito que no Brasil o percentual é bem maior mas por nossa sorte como eu falei pela boa índole do povo brasileiro isso não é usado de uma maneira errada como eu dou muita palestra eu sei que as pessoas desconhecem o que foi o holocausto por mais que tenha filmes e tenha livros as pessoas desconhecem as pessoas acham que é isso que os nazistas saíram matando judeus pela rua de alguma maneira porque estava na guerra então foram matando não o holocausto foi uma indústria a coisa foi planejada foi organizada por uma por uma por um país que era das maiores culturas da época era no coração da Europa a terra de Nietzsche de Goethe de Beethoven então assim um país altamente civilizado altamente científico industrial e tudo mais que usou toda essa essa sua expertise para o assassinato isso não aconteceu há centenas de anos isso aconteceu há 80 anos aconteceu na metade do século passado eu acho que isso é uma coisa que me faz trabalhar muito nesse assunto porque eu estudo isso o tempo todo eu falo mas não é possível que há 80 anos tem gente viva hoje concordou com isso quer dizer como é que o país virou serial killer a Alemanha virou um país de serial killers sim as pessoas sabiam o que acontecia tanto que quando os campos nazistas foram libertados teve uma ordem do Eisenhower o chefe do exército americano que ele falava vocês vão buscar as pessoas das cidades próximas para enterrar os cadáveres para eles verem o que acontecia e eles iam lá e eu não sabia o que acontecia aqui dentro quer dizer chegava um trem com 50 mil pessoas o trem saia vazio essas 50 mil pessoas desapareciam e o cara da cidadezinha não sabia o que acontecia o médico que cuidou do filho dele um dia desaparece e ele não sabia o que acontecia eu acho que o grande perigo desses discursos de ódio o grande perigo do que a gente está passando hoje é as pessoas fecharem os olhos e não criticarem esses absurdos porque o que a gente fala é o ovo da serpente tem que ser destruído no ninho não pode deixar o discurso do ódio crescer tem que cortar esse mal pela raiz porque a Alemanha mostrou isso era um país altamente civilizado onde essa loucura esse discurso do ódio esse antissemitismo esse preconceito entrou na sociedade alemã e eles passaram a achar que isso era normal que isso era possível e nos países onde os nazistas invadiram aconteceu a mesma coisa quer dizer a França que era o país da liberté igualité fraternité que em 1789 fez uma revolução pelo bem-estar do povo a França foi dentro dessas circunstâncias para mim foi o país mais colaboracionista com os nazistas porque se a gente fala de uma Ucrânia em 1940 era uma sociedade mais atrasada uma sociedade que vivia sobre o regime do Tsar depois sobre o regime do Stalin sempre com opressões e tal a França não a França era uma democracia há 200 anos já não tinha mais a monarquia e a França colaborou com os nazistas de uma maneira muito vergonhosa quem ia buscar os judeus para serem levados para os campos de extermínio era a polícia francesa não era o exército alemão a Alemanha dizia nós queremos os judeus a autoridade francesa falou vamos mandar para vocês e quando começaram a levar as crianças judias os alemães falaram não as crianças nós não queremos o governo francês do marechal Petain falou mas vai deixar as crianças sozinhas sem os pais leva as crianças também assim 70 mil judeus foram transportados para os campos da morte na Polônia entregue pela polícia francesa existiam campos de concentração prisões para judeus na França que quem cuidava do campo era a polícia francesa não era a polícia alemã os guardas eram franceses por isso que para mim a França é a maior vergonha porque era um país que fez a revolução francesa em 1789 mas extremamente antissemita teve o caso Dreyfus que provou isso o Jean-Paul Sartre era antissemita a Chanel que tem agora o filme falando era antissemita quer dizer a sociedade francesa colaborou com os nazistas muito como os alemães os holandeses colaboraram muito com os nazistas também como os poloneses como os romenos todos os países invadidos pela Alemanha colaboraram com raras exceções como Dinamarca como Bulgária que não colaboraram com o nazista a grande maioria colaborou então por isso que a gente não pode deixar esse discurso do ódio crescer a gente não pode deixar o antissemitismo crescer a gente não pode deixar esse preconceito crescer hoje são judeus amanhã podem ser os ciganos depois os negros depois os japoneses não importa a gente tem que não pode permitir que isso aconteça não pode aceitar essas comparações com o holocausto com o genocídio não pode dizer que o governo de Israel comete um genocídio porque é fake news se não fosse o nosso presidente estaria sendo processado porque isso é fake news dizer que Israel faz genocídio é fake news dizer que Israel faz o holocausto é fake news porque que isso é permitido pelo Lula falar se fosse outro era fake news estava sendo processado como é o Lula pode falar não pode falar existem 130 reféns nas mãos do Hamas ainda dizem que 60 estão mortos eu acredito que tinha bebê tinha crianças por que que não está se lutando pela libertação por que que as mulheres da esquerda não falam que essas mulheres têm que ser soltas por que que as mulheres de esquerda não estão protestando contra o estrupo das judias judias foram estupradas essas reféns continuam sendo estupradas as que foram soltas falaram que continuaram sendo estupradas por que que as feministas não defendem as judias por que que a esquerda não defende as judias porque são judias então isso não pode acontecer a gente não pode admitir isso por que que a imprensa não está falando isso por que que a imprensa está quieta por que que a imprensa não denuncia a guerra podia acabar podia se o Hamas soltasse os reféns a guerra acabava Israel não precisa da guerra é o contrário Israel está sofrendo porque o exército israelense é a força de trabalho de Israel não existe força de trabalho e soldado é uma coisa só Israel é um país pequeno os jovens que deviam estar trabalhando estão em Gaza tentando libertar os reféns defendendo o país deles Israel não precisa da guerra Israel precisa dar paz para continuar crescendo para ter essa paz precisa libertar os reféns por que que se o Lula diz que ele é amigo do Hamas se o Hamas vem e elogia o Lula e dá os parabéns porque ele falou por que que ele não fala Hamas solta os reféns para acabar com isso solta os reféns solta os reféns vai acabar a guerra imediatamente Israel não precisa ficar lá dentro entrando em túnel para tomar um tiro ele quer os reféns e ninguém não tem um pai que não ia querer lutar pela libertação dos seus filhos sabe que você está falando isso outro dia o pessoal lá da presidência ficou muito bravo comigo porque isso eu insisto já que o Lula foi elogiado pelo Hamas já que o nosso ministro já que o nosso chanceler Celso Amorim fez o prefácio do livro do Hamas já que essa manuslunga do PT que é o PCO tem encontros com o Hamas a minha pergunta é por que o presidente Lula não pede ao Hamas a liberação do refém brasileiro Michel Nisenbaum por que porque é antissemitismo porque ele é judeu e aí sabe o que muita gente falou pra mim e porque a militância gosta disso muita gente falou pra mim como assim tem um refém brasileiro que acho que muita gente não sabe disso há cinco meses tem um refém brasileiro e ninguém viu ele no cativeiro nem sabe se tá vivo nem sabe se tá vivo porque o que eles viram é que o Hamas fez um telegram um vídeo com os documentos dele e o tablet dele tá em Gaza funcionando mas não sabe o que foi dele e isso eu cobrei por que que não pede diretamente ao Hamas aí disse que pediu pra não sei quem eu sei que pediu pra não sei quem fui pra Israel eu sei lá o que que tem de negociação mas para o Hamas não pediu por que que não fala publicamente o Macron fala publicamente vai lá com cartaz com os franceses tantos presidentes fazem isso vidas vidas de mulheres importam se não forem judias exatamente a questão do estupro como arma de guerra outra coisa que não sabem vocês sabem que tem muçulmano e árabe que foram levados também também tem muçulmano e árabe esta semana foi um parente um muçulmano que tem parentes sequestrados foi lá na ONU cobrar do embaixador da palestina na ONU tamo no ramadã como é que nossos irmãos muçulmanos continuam sequestrados durante o ramadã isso a esquerda não fala não isso a esquerda não fala a esquerda acusa Israel de ser imperialista colonialista isso é antissemitismo puro e existe uma coisa que eu acho insidiosa aí que a gente está falando em discurso de ódio discurso de ódio porque a gente tem muito claramente o que é mas essa cultura woke também deturpou para eles o significado de discurso de ódio porque para eles discurso de ódio é quando fala fora da cartilha contra o outro é contra o outro não para a cultura woke quer dizer tudo que você falar que eles não gostarem eles vão dizer que é discurso de ódio eles minimizam o impacto que esse discurso deles antissemita tem né a guerra podia acabar hoje se os reféns fossem soltos ninguém está preocupado com os reféns estão preocupados em acusar Israel de genocídio de holocausto e tudo mais Israel é o estado apartheid tem 2 milhões de árabes em Israel dos 9 milhões de pessoas que vivem em Israel 2 milhões são árabes islâmicos muçulmanos como é que o estado apartheid tem 2 milhões são médicos são deputados são ministros morreu essa semana eu não sei o nome dele que é o primeiro árabe a fazer parte da suprema corte como é que tem apartheid você põe na suprema corte do país ou a pessoa do apartheid sabe quantas igrejas existem em Gaza nenhuma em país árabe não pode em país islâmico não pode haver igrejas em Israel tem mesquitas tem tudo tem igrejas tem mesquitas tem tudo fiz um filme essa semana no meu canal é ramadã em Jerusalém entram os os muçulmanos para rezar em Al-Aqsa durante a guerra tem lá tem o vídeo isso aí você não vê na imprensa durante a guerra foram entraram para rezar no ramadã 70 mil muçulmanos você viu quando o Neymar foi para a Arábia Saudita com uma cruz falaram que ele cometeu uma gafe não sei o que não deu problema porque ele é um Neymar mas você não pode andar com uma cruz na Arábia Saudita porque é um símbolo cristão em Israel você anda com qualquer símbolo em Israel você anda com qualquer símbolo Israel tem uma parada gay como em qualquer outro país do mundo se fizeram uma parada gay em Gaza vão matar todos os gays isso os gays brasileiros não reclamam por quê? porque são judeus as mulheres podem ser estupradas as feministas não defendem por quê? porque são judias isso é puro antissemitismo não tem não tem outra palavra para isso agora para a gente se encaminhar aqui para o final esse é um fenômeno que me assusta muito porque inclusive as pessoas falam da solução de dois estados e eu tenho dito isso muito tenho apanhado muito por causa disso mas é o que eu penso eu entendo filosoficamente a criação a solução de dois estados eu entendo o raciocínio pragmático por trás disso mas eu jamais vou apoiar que se crie mais um estado em que mulher não é igual a homem ponto e aí muita gente cínica me fala o seguinte não mas na cultura judaica a mulher não é igual a homem mas em nenhuma cultura a mulher é igual a homem não estou falando de cultura estou falando de legislação e tem limites também a legislação ali estabelece que por direito a mulher não pode nem enfrentar os preconceitos culturais não pode nem mostrar o cabelo que mata pode ser assassinada porque mostra o cabelo então assim eu não posso ser favorável a algo assim e eu vejo essa elite cultural a imprensa defendendo um comportamento medieval e contra todas as minorias um machismo uma homofobia um cerceamento de liberdade religiosa que é contra o que o progressismo prega eu não consigo entender mas por parte da população estou falando da população em geral você vai perguntar para motorista de Uber você vai na padaria eu faço muito serviço social em igreja com pessoas muito simplesinhas as pessoas não entram nessa onda não dos progressistas isso é uma minoria no Brasil é uma minoria eu falo eu moro em Itu depois que eu mudei para o interior eu conheci o Brasil São Paulo é um país Rio de Janeiro é outro país e o resto é o Brasil esse discurso de ódio esse antissemitismo é uma minoria graças a Deus eu falo o brasileiro recebe todo mundo de braços abertos meu pai era imigrante meu pai nunca teve problema no Brasil os judeus que chegaram no Brasil puderam manter suas tradições comer aquela comida cachê deles nunca teve problema no Brasil porque o brasileiro não é assim infelizmente existe uma minoria que controla uma grande parte da imprensa tem essa cultura woke absurda agora e tem esse pessoal que pensa errado só que ele é barulhento parece que é muita gente é uma minoria barulhenta enquanto a grande maioria quer trabalhar quer tocar sua vida não quer ficar entrando nessas bagunças agora se essa maioria que não quer entrar na bagunça fica quieta a minoria toma conta isso aconteceu no nazismo isso aconteceu na Alemanha se deixar quieto toma conta como é que o Maduro tomou o poder o Chávez tomou o poder na Venezuela como é que o Fidel tomou o poder em Cuba e não sai mais porque a minoria foi agindo e os outros ficaram quietos quando você acorda você está com um muro você está com um carro blindado cerca de alem farpado na sua casa e os bandidos soltos é isso que acontece se agir a gente não pode se calar a maioria que quer trabalhar que quer um Brasil em ordem que está afim de crescer na vida e não tem preconceito não pode se calar tem que falar tem que gritar porque a minoria errada grita exatamente a minoria aqui tem uma cultura eu ouço muito essa frase é só não alimentar os trolls ou não pode bater palma para maluco dançar mas essa ideia de que você ignorar um problema faz o problema sumir não e só vê se luz faz não feia a cabeça no buraco é uma ideia infantil é uma ideia comodista é uma ideia que talvez acalme a alma diante da necessidade de uma ação que a gente não quer tomar incômoda mas esse é o momento de todo mundo abrir a boca tem que abrir a boca Marcio para a gente terminar um ping pong aqui com você vamos lá eu não vivo sem amor eu já desisti de ódio um medo imposto de renda e a morte um arrependimento muitos nossa muitos eu só me arrependo do que eu não fiz um sonho transformar meus livros em filmes olha aí ideia boa quem é Marcio Pitiliuk é um workaholic hiperativo que quando podia parar de trabalhar começou a trabalhar mais ainda eu trabalho muito muito e não preciso mais trabalhar graças a Deus Marcio quero te agradecer demais por ter vindo demais amei 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 uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida mesmo isso é fake news não é não é tanto conhecimento tanta coisa positiva quero agradecer demais ao nosso amigo Carlos Levenstein por ter feito essa ponte que foi também serendipity foi um foi também aquelas coisas que acontecem aí na sua vida que não há casualidades mas foi uma série de eventos que levou a gente até essa aproximação quero agradecer assim demais foi um prazer enorme ter você aqui comigo eu que agradeço acho que todo o espaço que a gente tem para falar do holocausto é importante todo o espaço que a gente tem para combater o antissemitismo é muito importante diz que eu vou em escola faço exposições escrevo não paro levo o jornalista para a Polônia então assim nosso bate-papo foi ótimo espero que tenha uma grande audiência que as pessoas que precisam ouvir ouçam que tem as que não precisam nem precisam ouçam mas as que precisam ouçam que aprendam o que é genocídio o que é holocausto para parar de falar besteira e parar com esse discurso do ódio nós estamos no século 21 nós estamos no século 21 sei lá daqui a pouco a gente está no terceiro quarto quarto sei lá do século 21 não pode mais ter guerra no mundo não tem cabimento ter guerra no mundo um querer destruir o outro um querer matar o outro eu não consigo aceitar entender isso não dá para entender como é que ainda tem guerra como é que um Putin invade a Polônia do século 21 pelo amor de Deus é é uma reflexão que fica aqui para todos nós Márcio muito obrigada obrigado mesmo a você espero vocês semana que vem quarta-feira oito horas da noite pode falar se você ainda não está inscrito no canal queria muito que você se inscrevesse tocasse o sininho para ser avisado quando a gente tem um papo por aqui e fique livre para cortar os vídeos cortar o trecho que você quiser colocar na rede social o que quiser peço muito a você que conhece alguém que precisa entender o que é o holocausto alguém que está falando bobagem por desinformação desinformação não que agora essa palavra virou um outro negócio mas por falta de informação sabe a pessoa que está desavisada de repente ouve uma fonte não muito confiável compartilha esse papo que eu tenho certeza que desse jeito todo mundo ouve foi um prazer estar aqui com vocês volto na próxima quarta oito horas da noite grande beijo até lá oito horas da noite oito horas da noite e aí oito horas da noite